Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma família na Avenida Camacuã perdeu boa parte da casa na madrugada nesta segunda-feira, 17 de outubro. Por volta da uma da manhã, o vendaval e a forte chuva que atingiu a cidade destelhou a casa e assustou moradores. Eu tinha molho o armário, utensílios de cozinha, alimentos, essas coisas a gente teve tudo. Daí os nossos alimentos molharam, o armário quebrou, as coisas de cozinha. As telhas ainda atingiram um carro que também foi danificado. Quatro dias que eu terminou o telhado. Ali eu vou mais ou menos a seis telhas. Sobrou mais umas aqui em cima, né? As iguais ali, se eu trancassem o pé de goiabeira, pegando o pé da luz ali, era mais de estrago. Madeiramento, porque eu perdi tudo também. E as telhas agora conseguiu? Alguma coisa? Sim, a prefeitura veio aqui e disse que vai doar cedo. Para ajudar a família, entre em contato pelo telefone 9782-9555. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992-1257.